Estamos aqui em mais um Visão de Entrevista, agora conversando com ele, esse vereador do povo, Alex Liana. Alex, qual a importância dessa sua vitória, que foi realmente uma referência nessa eleição de 2024? Boa tarde, Beto. Boa tarde ao povo de Paripueira, aos ouvintes do Visão de Alagoas. É isso aí. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade do Visão de Alagoas e agradecer pela expressiva votação que tivemos agora no dia 6 de outubro. Isso mostra que a população está abraçando o vereador Alex Liana. Saímos de uma votação de 320 votos, onde temos hoje 602. Então é isso. Acho que foi um trabalho árduo, mas que saímos vitoriosos e o povo nos abraçou. Então, de antemão, quero agradecer a cada um de vocês de Paripueira que me deram esse voto de confiança. Com essa... Você dobrou essa sua eleição em relação à primeira eleição. Esse seu estilo de trabalho, essa sua identificação com o povo, realmente foi esse diferencial? Eu creio que sim, Beto. Eu creio que sim. Como você pode ver aí nas minhas redes sociais, nos acompanhar. Eu sou um cara pé no chão, sou um cara que eu estou com o povo diariamente, independente de situação. As pessoas que me conhecem sabem, eu entro na casa das pessoas, eu abraço, eu brinco, a hora de brincar, a hora de brincar, a hora de trabalhar, eu trabalhar. Então é isso aí. Eu acho que, aos poucos, o povo de Paripueira está me conhecendo, está vendo que eu sou um vereador firme, que estou aqui para fazer a diferença. O seu trabalho no primeiro mandato foi... O que é que você pode se destacar? Digamos assim, Beto. Eu não vou ser bem realista, né? Para mim, como era o meu primeiro mandato, eu me senti um pouco retraído, pois eu não sabia ainda o ambiente que eu estava. Vamos dizer que eu trabalhei um pouco menos. Mas eu creio que agora, a partir de 2025, junto com o prefeito Abraão Moura, aproveitar também para parabenizá-lo pela expressiva votação, eu creio que agora a gente vai ter quatro anos aí de trabalho, trabalhar firme pelo povo de Paripueira. Como é que você vê Paripueira hoje? O Paripueira, se você for analisar cada ponto, ela só faz crescer. E eu creio que vai crescer mais ainda, não só no turismo, como também na educação, na saúde. Eu vejo que Paripueira está andando nas passos largos. Você vê que a sua vitória conseguiu suplantar figuras importantes aqui nesse município. O que é que você analisa essa sua situação? Exatamente. Nós estávamos numa chapa, digamos assim, que tinha algumas pessoas de nomes aqui no município, nascida e criada no município, onde assumímos algumas pastas, como Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, e nós superamos isso. Graças a Deus o povo abraçou. Eu digo direto que Deus colocou pessoas certas na minha vida na hora certa. Então é isso aí, a gente superou e eu creio que a gente só tem que crescer daqui pra frente. O caminho de Alex, ele não para, né? Não. A gente se é apenas no começo. A gente tem muito pra trigar ainda daqui pra frente. E essa sua identificação com o povo é o diferencial do seu comportamento de tratá-los? Exatamente, exatamente. Eu creio que sim. Eu não sou um vereador, aquele vereador que as pessoas vêm apenas de 4 em 4 anos. Eu sou um vereador que quem me conhece sabe, se ligar pra mim, me procurar, vai me achar onde me encontrar. Eu sou um vereador que estou na Câmara toda terça-feira. Não só na Câmara, como também na cidade. Eu sou um vereador de fácil acesso, digamos assim. E você nessa campanha fez um diferencial, um discurso realmente que empolgou a plateia naquele momento. O que é que você pode dizer com relação àquele momento da campanha por vida? Aquilo ali foi só um momento de descontração, né? Porque às vezes as pessoas prometem, prometem e não cumprem. E eu quis dizer que de boca só beijo, né? Mas nada relevante não. Eu creio que assim, o que passou, passou, né? A briga política, digamos assim, né? A eleição ficou pra trás, agora daqui pra frente, nós vereadores eleitos, né? Que somos nove na casa lá, trabalhar em conjunto com o prefeito Abraão Moura e o vice Carlos Augusto, né? Para dar continuidade ao crescimento de Paripuera. O prefeito Abraão Moura vai encontrar uma certa facilidade na Câmara de Vereadores. De nove, ele fez oito. Existe algum interesse seu pra compor essa mesa diretora? Sim, seria bom, né, Beto? Seria bom, mas eu sou um cara bastante consciente. Se tiver de ser, vai ser. Eu sei que existem pessoas ali naquele meio que têm uma experiência maior do que a minha, digamos assim, contra facões de argumentos, né? Mas estamos aí, estamos conversando com o prefeito pra ver como será formada essa mesa, né? Mas eu creio que o prefeito não terá nenhuma dificuldade quanto a isso. E com relação ao seu futuro, o que é que você pode dizer pra população aqui de Paripuera? Que acreditou nos seus votos, você como disse, que é um candidato pé no chão e identificado com a massa? Não, eu quero dizer ao povo de Paripuera, que é aquelas pessoas que não me conhecem ainda, que se dê o lugar de me conhecer e de procurar saber que realmente tem um vereador Alexiana, que não se deixe levar por informações ou alguém que ouviu falar, ouviu dizer. Eu sou um cara que, eu garanto a você, a partir do momento que você me conhecer, você vai passar a gostar de mim. Eu sou um cara de gabinete com portas abertas. Exatamente, exatamente. Eu sou um vereador realmente do povo. Falamos com ele, Alexiana, um vereador, como ele diz, identificado com o seu povo e estará no seu segundo mandato a partir de 2025. É Folha do Norte, o povo é visão de Alagoas.